Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz O Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada O programa onde a palavra de Deus toca o nosso coração Antes de irmos para a nossa meditação Vamos pedir a intercessão na bem-aventurada Virgem Maria Ela que é mãe de Deus e nossa mãe Para que nos alcance junto a seu filho Jesus A graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta palavra que será proclamada Rezemos juntos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que bom estarmos juntos mais uma vez Para meditar a palavra do Senhor Quero te convidar que você pegue a sua Bíblia Lá no livro do profeta Jeremias No capítulo 31, versículos de 31 a 34 Livro do profeta Jeremias Capítulo 31, versículos de 31 a 34 Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Dias virão oráculo do Senhor Eis a aliança que então farei com a casa de Israel Oráculo do Senhor Eu lhe incutirei a minha lei Eu agravarei em seu coração Serei o seu Deus e Israel será o meu povo Então ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão Dizendo, aprende a conhecer o Senhor Porque todos me conhecerão Grandes e pequenos Oráculo do Senhor Pois a todos perdoarei as faltas Sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados Palavra do Senhor Graças a Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã Este trecho do livro do profeta Jeremias Que nós ouvimos Traz para nós a fala de Deus Que revela uma nova promessa Dias virão Dias virão oráculo do Senhor Em que firmarei com as casas de Israel e de Judá Uma nova aliança Uma nova promessa Um novo sonho Meu irmão, minha irmã Deus sempre renova a nossa vida Para aqueles que temem o Senhor Que buscam o Senhor com um coração sincero Deus sempre renova a vida desta pessoa A palavra de Deus vem dizer para nós Que Deus perdoará todos os pecados E de fato O Senhor perdoa os pecados Daqueles que se arrependem E acreditam na misericórdia do Senhor Isto é um chamado para todos nós Arrependimento E fé na misericórdia do Senhor Nós somos convidados todos os dias A crer nisto Na necessidade do nosso arrependimento E na fé na misericórdia do Senhor O que Deus tem para nós A partir do momento em que nós Entregamos a nossa vida para Ele São novos céus e nova terra É uma grande promessa É uma promessa de uma vida Alegre junto ao Senhor Uma vida onde segundo a palavra Que nós ouvimos hoje Ele será o nosso Deus E nós seremos o seu povo Meu irmão, minha irmã É necessário deixar Deus Ser o Deus da tua vida Tira da tua vida tudo aquilo Que não é Deus E que muitas vezes está no lugar de Deus Quantas e quantas pessoas Não colocam a sua sexualidade no lugar de Deus Quantas e quantas pessoas Não colocam a busca pelo dinheiro no lugar de Deus Quantas e quantas pessoas Não colocam a vida de prazeres Seja prazeres da carne Seja prazeres da alimentação Tudo isto no lugar de Deus Quantas e quantas pessoas Não vivem somente pela busca pelo poder E deixam Deus de lado Sabe, deixar Deus Ser o nosso Deus É não colocar nada Nem ninguém Como prioridade em nossas vidas A não ser o próprio Senhor Porque senão a gente está cometendo O pecado da idolatria De deixar coisas que Não são Deus Estar no lugar do Senhor O pecado de adorar outros deuses Sabe, o pecado do povo de Israel No Antigo Testamento O bezerro de ouro É colocar uma imagem Como se fosse Deus Às vezes nós católicos Somos acusados injustamente Do pecado de adorar imagens Não O ato de adoração É justamente isto É pegar um objeto E colocar no lugar de Deus Quando você coloca Quando você conversa Quando você pergunta Para algum católico Se ele tem esta imagem Como Deus Ele vai falar Não Isto aqui é só Um sinal De alguém que foi santo Isto aqui é só Uma imagem de alguém Que foi santa De alguém que me aproxima Mais do Senhor Mais de Deus Mas é Deus no céu É Deus no céu A pessoa ainda fala assim É Deus no céu Sabe, meu irmão Minha irmã Nós precisamos disso De colocar Deus Como o centro De nossas vidas De crer que Quando a gente Faz isto Quando nós Tomamos esta Atitude De colocar o Senhor Como centro De nossas vidas Ele nos renova Talvez aquilo Que você esteja Precisando Na tua vida Para ser feliz Para estar de bem Com a vida Para colocar a cabeça No seu travesseiro E poder descansar em paz Seja justamente isto Uma renovação espiritual Ser renovado por dentro Ser um novo homem Uma nova mulher Segundo os designios de Deus Por isso Por que duvidar do Senhor? Por isso Por que não crer na sua promessa? Por que não crer na sua palavra? Por que, meu irmão Minha irmã Não entregar a tua vida Para Deus? Confiá-la toda Ao Senhor Ser de Deus Sabe? Poder bater assim No peito E dizer Eu sou do Senhor Talvez todas as pessoas Que você conviva Não sejam de Deus Talvez você conviva Com muitas pessoas Que não são do Senhor Que não busquem a Deus Mas você Tome a decisão De buscar o Senhor Você Tome a decisão De ser de Deus Porque é isto Que dá sentido A nossa vida É a partir deste momento Que nós podemos ser Renovados pelo Senhor É a partir deste momento Que a palavra de Deus Ganha força Na nossa vida E nos transforma Por isso Por isso Não desanimemos Por isso Criamos No Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém